Olá amigos e amigas que acompanham Contabilidade TV, tudo bem com vocês? Não! No vídeo de hoje eu quero falar um pouquinho sobre uma decisão que afastou a exigência do exame de suficiência para registro em conselho de contabilidade de um técnico. Eu quero comentar um pouquinho mais, porque está gerando bastante polêmica na internet e eu quero esclarecer exatamente o que aconteceu aí para você. Quer saber um pouquinho mais sobre isso? Eu quero saber! Acompanhe o vídeo de hoje. Mas antes pessoal, peço que vocês inscrevam-se aqui no canal Contabilidade TV. Faça com mais de 83 mil inscritos que já se inscreveram aqui no canal. Contabilidade, empreendedorismo, educação financeira, curiosidades e muito mais é aqui no canal. Inscreva-se aí, é muito fácil e é gratuito. Curta também a nossa página no Facebook, facebook.com.br contabilidade tv e siga no Instagram, arroba contabilidade tv business. E para quem quiser seguir o meu perfil pessoal, arroba leotirraoficial. Bom pessoal, sem mais enrolação, bora para o vídeo. Bom pessoal, a Justiça Federal, ela jogou procedente um mandado de segurança proposto por um técnico em contabilidade para afastar a exigência do exame de suficiência como condição para o seu registro profissional no Conselho Regional de Contabilidade, lá em São Paulo. A sentença, ela confirmou uma decisão liminar proferida anteriormente. Para a gente entender um pouquinho mais esse caso pessoal, vamos ver certinho o que é mandado de segurança. O que é mandado de segurança? Isso aí é uma ação de mandado de segurança, é um recurso jurídico tido como direito fundamental previsto no artigo 5º da nossa Constituição Federal Brasileira, que é a nossa lei maior. O mandado de segurança, ele é utilizado como recurso para cidadãos e pessoas jurídicas que tenham direitos violados ou na ameaça de ter os direitos violados por abuso de poder da autoridade pública. Ele pode ser pedido em nome de uma pessoa, sendo assim um mandado de segurança individual ou ele pode ser em nome de grupo, que seria o mandado de segurança coletivo. Então sabendo disso, vamos ver aqui a notícia, o que ela diz aí. De acordo com o autor que concluiu o curso técnico lá no ano de 1978, ele fez o curso técnico de contabilidade no ano de 1978, a exigência do exame de suficiência ele fere direito adquirido e ofende a liberdade de provisão prevista na Constituição Federal. Bem com o princípio da legalidade. Diante disso, o que ele fez? Ele ingressou com um pedido para que fosse assegurada a sua inscrição no Conselho de Contabilidade sem a necessidade de realizar a prova do exame de suficiência. E o que o juiz fez? Na decisão, o juiz federal José Carlos Francisco, da 14ª Vara Federal Civil de São Paulo, ele afirmou que embora a carta magna assegure a liberdade de trabalho, ofício ou profissão, tal preceito constitucional revela-se como norma de eficácia contida, pois admite que a lei faça restrições razoáveis para a garantia de valores e interesses sociais dominantes na matéria específica. Assim disse o magistrado. O magistrado também ressaltou que o exercício da atividade econômica deve atender as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Ao analisar o mérito, o juiz José Carlos Francisco citou o Decreto-Lei 9.295, de 1946, que criou o Conselho Federal de Contabilidade e os Conselhos Regionais. E de acordo com o artigo 12 desse decreto, a profissão de contador somente poderia ser exercida após o registro no órgão competente sob pena de exercício regular da profissão. Aqui ele está dizendo o quê? Quer dizer que para ser um contador, você precisa estar filiado ao Conselho Regional de Contabilidade. Ainda conforme a sentença, a Lei nº 12.249, de 2010, deu nova redação ao artigo 12 do Decreto-Lei, dispondo sobre a necessidade do exame de suficiência. Visando a regulamentação da norma, o Conselho Federal de Contabilidade editou uma resolução a qual estabeleceu que a aprovação em exame de suficiência para poder obter o registro, aquela carteira de contador, seria exigida do bacharel em ciências contábeis e também do técnico em contabilidade que concluísse o curso após a data de 14 de 6 de 2010. Basicamente é o quê? Porque antes dessa data de 14 de 6 de 2010, bastava você se filiar ao Conselho Regional de Contabilidade e estava tudo certo. Você ia lá, fazia sua faculdade ou fazia o seu curso técnico em contabilidade e aí você automaticamente já estava filiado ao Conselho Regional de Contabilidade. Mas após essa data de 14 de 6 de 2010, para você poder se filiar, poder fazer o registro no Conselho Regional de Contabilidade, passou a ser exigido um exame de suficiência. Então repare o seguinte, até 14 de 6 de 2010 era de um jeito, passou disso, mudou o jeito, hoje precisa do exame de suficiência. No caso desse técnico, ele conseguiu aí o registro no Conselho Regional de Contabilidade sem fazer a prova, o negócio é o seguinte, ele concluiu o curso dele lá no ano de 1978, nem existia o exame de suficiência, só que ele não filiou-se ao Conselho Regional de Contabilidade. E agora, o cara, ele quis entrar no Conselho Regional de Contabilidade, só que ele se formou no ano de 1938, então ele não precisa fazer a prova. Assim, tendo em vista que o impetrante graduou-se antes da alteração promovida pela Lei 12.249 de 2010, quando não havia necessidade de aprovação em exame de suficiência, a imposição do exame de suficiência para registro, ele fere a segurança jurídica por seu direito adquirido. Pelo menos foi o que entendeu o juiz. Em outro trecho, a decisão considera a necessidade de se reconhecer o direito adquirido ao exercício da profissão, dispensando o impetrante do exame de suficiência. Por que argumenta o juiz que a nova lei não pode retroagir para prejudicar o cara, porque ele se formou no ano de 1978? Então isso aí funciona para quem se formou antes da mudança, antes de existir o exame de suficiência, e foi o que aconteceu com ele. Porque naquela época que ele se formou no ano de 1938, não precisava fazer o exame de suficiência, ele não poderia ser prejudicado. Assim, por isso ele conseguiu a sua carteirinha de contador sem mesmo ter feito o exame de suficiência. Nada mais justo, a meu ponto de vista. Então basicamente é isso, pessoal. Isso aqui foi um caso aí, uma exceção da regra. Mas para a gente aí que está se formando agora, no ano de 2018, 2019, enfim, depois dessa data que foi exigido o exame de suficiência, continua normal. Vai ter que formar na faculdade e depois fazer o exame de suficiência. Passando no exame de suficiência, você pode se filiar ao Conselho Regional de Contabilidade. Agora, se você se formou antes dessa data que é exigido o exame de suficiência, você pode fazer igual este técnico de contabilidade, que se formou no ano de 1978, e pedir o seu registro no Conselho Regional de Contabilidade sem mesmo fazer a prova. Beleza, pessoal? Peço que se ficou alguma dúvida, deixe aqui nos comentários. Vou deixar na descrição do vídeo o link da notícia para você poder acompanhar aí. Beleza? Compartilha este vídeo aí com algum amigo também que faz contabilidade, que tem interesse no exame de suficiência. Não deixe de se inscrever, pois aqui no canal Contabilidade TV está tendo sempre vídeo-aulas aí para poder te ensinar a passar no exame de suficiência, resolução de questões, dicas de contabilidade aí do dia a dia, e também outros assuntos, como assuntos financeiros, curiosidades, até um pouco de diversão. Então, inscreva-se aqui no canal. No final deste vídeo, eu vou deixar um link do lado esquerdo para você conhecer meu outro canal, onde eu falo sobre coisas mais descontraídas. Do outro lado, eu vou deixar um link para você conhecer o nosso canal parceiro, e no canto tem um link para você poder inscrever-se. Agora sim, pessoal, estou indo embora. Que Deus abençoe a sua vida, pois em Deus não somos ninguém. E até a próxima! Você curte carros? Quer saber mais detalhes e curiosidades sobre vários modelos? Quer uma opinião imparcial e sincera? Então vem com a gente! Nós somos engenheiros que não entendem nada de jornalismo e que somos apaixonados por carros. E até a próxima! E até a próxima!